E aí galera, vou compartilhar com vocês mais um skin bacana, agora o personagem Ioga de Cavaleiros do Zodíaco Feito pelo Diego Forfan, olha só como ele está muito legal né Olha só o skin, que bacana, a textura está muito legal, bem redondinho Olha só Você pode estar utilizando aí no skin selector E brincando aí no seu GTA Sandras Beleza então galera, quem quiser é só baixar aí no blog e instalar no seu GTA Eu acho que você tem os werewolves para mim? Isso vai ser fácil, b**** Fui! Eu gosto de trabalho de charity e designar a clothes Eu preciso disso mais do que você, eu acho E aí E aí Fui! Fui! Obrigado.